A tecnologia 5G de telefonia móvel e conexão à internet ainda não chegou a vadinha, mas o jornal Cidade já antecipa o que essa revolução pode proporcionar para a comunicação. No Brasil, a capital federal foi escolhida para ser a primeira cidade a entrar na nova geração. Em breve, o 5G também estará disponível por aqui. Para saber o que significa, a equipe de reportagem ouviu um especialista no assunto. A tecnologia 5G é a quinta geração de internet móvel que promete maior alcance e velocidade e também uma grande revolução tecnológica, explica este doutor em tecnologia e inovação. O 5G é uma nova geração de tecnologia para a telefonia celular, 5G de quinta geração, e é uma evolução que traz mais velocidade e também menos latência. Explicar rapidamente que é latência, é o tempo de resposta. Porque quando a gente fala em velocidade ou capacidade, normalmente de acesso à internet, a gente fala muito mais do download, a quantidade de dados que você consegue baixar em um determinado período de tempo. Então, 100 megabits, 200 megabits. Mas existe um outro elemento chamado tempo de latência, que é o tempo de resposta, entre você enviar e receber uma resposta entre o seu provedor ou outro serviço que você utiliza. Então, a quinta geração, ela aumenta mais ou menos 100 vezes a velocidade que a gente tem de internet, de acesso à internet móvel hoje, e, ao mesmo tempo, ela reduz bastante, chegando quase zero, esse tempo de latência. Então, essas são as principais vantagens da quinta geração de telefonia celular. A nova rede 5G permitirá a interconexão de equipamentos e dispositivos e possibilita acesso a produtos inovadores e utilidades domésticas, desenvolvendo a chamada internet das coisas. Na verdade, os computadores residenciais, as pessoas podem optar, no futuro, por trocar o acesso que elas têm de fibra ótica ou Wi-Fi que elas já usam pelo 5G. Com certeza, as operadoras vão oferecer isso também, porque vai ser tão rápido quanto o acesso que as pessoas já têm hoje. Já no celular, o celular tem que estar habilitado já para funcionar no 5G, na quarta geração. Tablet, os dispositivos móveis, alguns deles já saem. Hoje, são 60 modelos no mercado que já vêm com habilitação para a quinta geração. Mas, assim, tem muitos modelos, né? Lógico, os mais caros são aqueles que vêm. No futuro, imagino que em um ou dois anos, todos os novos telefones fabricados já vão vir prontos para a quinta geração. A previsão da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, é que a tecnologia 5G vai estar disponível aqui no sul de Minas só em 2027. O cronograma que a Anatel colocou prevê para cidades acima de 100 mil habitantes, como é o caso de Varginha, 2027. Mas as operadoras podem antecipar. Elas são obrigadas a colocar em 2027, mas elas podem antecipar isso. E elas vão antecipar de acordo com a demanda. Se houver um número de usuários que querem ter aquele serviço de quinta geração, 5G, e dispostos a pagar por isso, na quantidade suficiente, as operadoras vão, com certeza, por causa da concorrência, antecipar a colocação. E o custo é, a maior parte dele é a implantação dessas, porque o 5G vai exigir mais antenas por habitante do que a gente tem hoje na quarta geração ou na terceira geração de telefonia celular. Então, é um investimento considerável para as empresas, considerando que nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. Então, por isso mesmo, se colocou um cronograma em que, primeiro, as capitais, depois as cidades acima de 500 mil habitantes, e assim por diante, e a nossa classe de cidade ficou para 2027. Mas pode haver uma antecipação. Como você viu na matéria, a tecnologia 5G de telefonia e internet só está disponível em Brasília, por enquanto. Por isso, o consumidor ainda não precisa adquirir produtos que sejam compatíveis com esse novo protocolo de comunicação.